Fala galera, beleza? Aqui em Fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E galera, hoje vou dar uma dica pra vocês que possivelmente alguns já vão saber, né? Que é basicamente, já vi vários comentários de pessoas voltando o andares inteiro porque fez alguma jogada errada, tá? Ou então pegou uma passiva muito complicada, bateu mais do que deveria e teve que voltar o andar todinho porque o boss ficou mais bufado E é basicamente sobre isso o vídeo, beleza? Vou fazer a finalização aqui com vocês, ó Pá, vamos lá, bora ver se a gente vai pegar a passiva ruim aqui no Ninho É uma dica, tanto pro Ninho quanto pro Servo e também pros Lobos, tá? Pelo menos eu utilizo... Opa! Passiva perfeita, galera, pra fazer o teste pra vocês, ó Aquela passiva que remove os debuffs do herói, recupera totalmente seu PV e aumenta todos os atributos em 15% Quando o herói sobrevive com 25 de pontos de vida ou menos Então, vamos bater nele até ele pedir arrego, vamos lá Pá, acho que até aqui eu acho que dá, bora ver Bora fazer o teste Porrada, ixi! Não, já vamos chegar lá onde eu quero, vamos lá Mais uma porrada, escanou Bora, Meily Faz seu trabalho Não mata, pelo amor de Deus, hein? Boa, tá vendo, ó? A gente bateu mais do que deveria aqui, tá? Ele vai encher o HP inteiro Encheu Muita gente voltaria pra fazer o andar de novo Ou então continuaria aqui e ficaria... perderia bastante tempo tendo que bater nele de novo Só porque fez uma jogadinha errada, tá? Só é organizar os cards que você consegue fazer a finalização bem rápido E pra isso você não precisa voltar, você não precisa continuar Basta você dar Alt F4 no seu game É isso mesmo, Alt F4, galera Tranquilo, manos, você deu Alt F4 antes da jogada ser finalizada, como eu dei Só é você apertar OK que você vai voltar com as mesmas cartas Com tudo igual pra poder fazer a jogada de novo Beleza? Ó, voltamos aqui Do mesmo jeitinho Carta do Meliodas Put da Meguelda Padrão, galera E agora é só fazer do jeito certo Possivelmente... Deixa eu ver aqui Ada Vamos lá, vou bater Bater, bater E o Taka Meguelda Eu acho que vai ser o suficiente Vamos ver Ok Vixe Vai passar, galera, de novo O que você faz? Alt F4 Vamos lá Tranquilo, manos Vamos lá novamente Você pode estar se perguntando se isso só funciona no computador Não, no celular também funciona da mesma forma, tá? Basta você desligar Desligar já É só fechar o aplicativo Que já era, tá? Então eu vou fazer a mesma jogadinha que eu tava fazendo Tá? Eu acho que dá uma curadinha com melhores Até melhora, né? Vamos lá Porrada Porrada E porrada E precisa da ult da Meguelda, não Dá pra levar de primeira aqui Tranquilamente, quer ver? Beleza Tranquilo Tranquilo E agora? Já era, meus irmãos Tá? Então desse jeito você não perde tempo Tendo que resetar o andar Ou então Perde tempo também Com ele bufado Que vai prejudicar muito o seu fight Ele vai estar com mais Atributos básicos Beleza? Então mais ataque Mais defesa Mais pontos de vida Vai ser mais chato de matar Você pode estar se perguntando Se só funciona no ninho Não Em todas as outras esferas Funciona também, tá? Eu também vou fazer aqui no ninho No servo pra vocês Que essa passiva dele Não é opcional, né? Tipo Não vem Pelo RNG É uma passiva fixa dele, né? Então Vou chegar lá no terceiro andar pra vocês E aí você vai ver como você faz Basicamente a mesma situação Não muda nada Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Bora lá Beleza, galera Tô aqui na terceira caveira Na quarta caveira do servo, beleza? Então Aqui como vocês podem ver Ele tem essa passiva já aqui, ó Beleza? Basicamente Aumenta todos os atributos em 10% Aqui é 10% Atributos básicos Se eu não me engano Não Aqui é todos os atributos, tá? Então é Tudo Tudo que você possa imaginar Ataque, dano crítico Chance crítica Defesa, defesa crítica Resistência crítica Aqui realmente o negócio é pesado, tá? Então tome cuidado em relação a isso aí Que basicamente se você errar Você se lascou, meus amigos Não tem pra onde correr Beleza? Então vamos lá Quero lutar com o The One, né? Eu vou bater com o The One Bater com o Frey Não É, tá certo Bater com o Frey Cobrona E Scano Beleza? Eu vou fazer a primeira jogadinha aqui Direitinha, pá Como eu faço sempre, tá? E depois eu mostro A gente fazendo o Aim É porque não Não é muito Essa primeira jogada aqui É bem fácil E bem tranquila O lance mesmo é o da finalização, né? Você saber Aquele detalhe que vai Fazer você Dar bom ou dar ruim, né? Aqui no caso Quando eu luto com o The One Fica muito no friozinho Então você pode bater mais ou menos Até aqui só, tá? O que eu gosto de fazer normalmente? Tá? Eu gosto de bater com personagens Que Não é a vez dele Porque bate bem pouco Tá ligado? Por exemplo Se eu bater com o Frey Mesmo um card de level 1 Tem chance dele passar aqui do dano, tá? Então beleza, galera Muita gente erra na hora da Desse último hit aqui, né? De fazer a finalização Então eu vou errar de propósito Aqui com vocês, tá? Vou bater level 2 com o Frey Bater uma com o The One Tá? Na verdade não Deve com o Frey Com a Cobrona E com o card que eu costumo Fazer a finalização Que é do Meliodas, tá? Mas se a gente errar E ele encher HP Você não vai poder Ó, acho que passou Passou? Não, não passou ainda Vai passar agora Agora passou, quer ver? Bum, encheu Tá? Então Possivelmente você teria Agora com a Relíquia da Cobrona Cara, mesmo que ele encher esse HP inteiro Você consegue matar de boa, tá? Mas Pra quem é mais iniciante Ali, mediano O ideal é você Fechar seu jogo Abrir de novo E Refazer a jogada Melhor coisa que você pode fazer Pra você não perder tempo Ou então até Ter que voltar o andar inteiro Só porque cometeu esse erro Tá? Pra quem Manos, eu já fiz esse tipo de coisa Tá? Já fui meio noob nesse jeito Tá? De voltar o andar inteiro Cara Infelizmente Perdi tempo Mas fazer o que? A vida Então bora lá Fechar o game E abrir de novo Tá? Tranquilo Como vocês podem ver Estamos aqui Só entrar de novo no game Vamos estar na jogadinha Mágica lá E é só refazer Você viu que só bater com o Frey Level 2 já Funciona Então não precisa Bater com a Cobrona, tá? Bom, eu vou ser sincero com vocês Eu nunca Me aproveitei tanto Disso aqui, tá? Não gritou agora não Beleza, deu certo Eu Tipo, demorei um pouco Pra aprender essa paradinha aqui Mas quando eu aprendi No lugar que eu mais utilizei Não foi no ninho Não foi no cervo Afinal Eu já tinha Já tinha pegado a manha De tanto fazer, né? O lugar que eu mais utilizo isso É Dos lobos Tá? Porque é um negócio ali Chato, velho Muitas vezes Até no primeiro andar Você vai fazer a finalização Ali do lobo branco Ele tá só com um fiozinho de vida Aí você bate Uta em área Ele com um HP O desgramado O bicho fica vivo Aí tu fica puto Reseta Dá uma porradinha nele Pra ultar de novo E vai assim, tá? Então O que eu mais utilizo É nos lobos Funciona da mesma forma Não tem mistério nenhum Nem vou mostrar pra vocês aqui, tá? É do mesmo jeito, galera Igual Igual Beleza? Espero que eu tenha ajudado Muitos de vocês aí Porque eu sei que muita gente sabe E também sei que muita gente não sabe Porque eu já li comentários De pessoas falando Pô, se eu pego Aquela passiva ruim Que aí muitas vezes Eu tenho que resetar o andar Pra ver se eu pego outra passiva E galera, não precisa Pegou essa passiva Joga de boa Deixa aquele fiozinho Aquele filete de vida lá Pra fazer a finalização Deixa uns quatro Quatro barrinhas de vida Qualquer uma das duas esferas Tá? Tanto o Ninho quanto o Servo E aí Você vai testando os cards Pra fazer a finalização Beleza? É bem fácil, galera Não tem mistério Beleza? É só ter esse feedback aí De fechar o game Antes de ser a vez do boss Esse é o detalhe Se você deixar passar pro boss Já era Quando você abrir o jogo O boss vai estar usando os cards dele Tá ligado? E aí você já era Perdeu Possivelmente Ou vai morrer alguém Ou vai ter que resetar O andar Enfim Não vacine em relação a isso Beleza? Então é isso Espero que eu tenha ajudado aí Todos vocês Tá? Se você quiser outras dicas Assim Deixem nos comentários Se inscreve no canal Abraço Alguma sugestão de vídeo Bem maneira Deixem nos comentários também Fui! E aí